Música Garro B10 agora aqui em Joinville na Manchester catarinense porque eu estou no automóveis binário Automóveis binário que atende todo o estado catarinense com as melhores ofertas Aqui é assim ó, você liga, passa os seus dados pelo telefone e depois vai receber a informação Que a sua ficha foi aprovada, aqui o cadastro é aprovado na hora e o melhor, você troca de carro na melhor negociação Quer trocar de carro numa grande negociação? Então confere as ofertas agora do automóveis binário Olha só esta super oferta que tem para você, este Jeep Renegade Este é um esporte câmbio automático, a maneira 2017 com apenas 5 mil quilômetros rodados por 64.900 Eu disse 64.900, gostou? Então pega o telefone agora, manda mensagem para este número que está na sua tela Este é o telefone do automóveis binário e também o WhatsApp da loja Não perde oportunidade, mais uma super oferta Que que é sou? Este é câmbio automático motor 1.6 Está inteiraço, ele é impecável, o ano é 2010 por 33.900 Apenas 33.900 Agora olha só, este Citroën C4 é um 2.0 exclusivo câmbio automático, o ano dele é 2010 por 27.900 Eu disse 27.900 Ele é lindo, vale a pena você mandar mensagem agora para o telefone que está na sua tela Não perde oportunidade, mais uma super oferta Fica o Tino Mille Fine, este é 1.0 em 2002 Ele está impecável, vai com trava e alarme por apenas 9.900 Só! 9.900 é incrível, mas é automóveis binário Que atende todo o estado catarinense É a loja do alemão, do Djalma e do Marciano Aqui tem a melhor negociação Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este Renault Clio 1.0 Este é um Hyflex 2007 Baixíssima quilometragem É com ar-condicionado por apenas 13.900 Eu disse, só 13.900 Pode ter certeza Automóveis binário tem para você as melhores ofertas Quer trocar de carro? Então, vem para cá! Carro Bendez volta aqui no SBT no próximo sábado Todos os sábados, das 10 às 10h30 Nós estamos aqui para toda Santa Catarina Com as melhores lojas e ofertas incríveis Esperando por você!